Economia no Contexto Certo Bora de Brasil e ouvintes da Jovem Pan Bem-vindos a mais um Sextou Resumo da Semana Econômica No Contexto Certo E essa semana foi bem atípica Nada abalou o otimismo dos investidores Fora isso Desde a semana passada A Bolsa engatou sete altas seguidas Nessa semana subiu todos os dias O dólar afundou E está tentando se firmar abaixo dos cinco E olha que lá fora Saíram mais notícias negativas do que positivas Se por um lado a inflação dos Estados Unidos Continua esfriando, o que é bom Por outro lado o mercado voltou a ficar Preocupado que os juros altos Que esfriam a inflação Joguem os Estados Unidos numa recessão O que seria péssimo O fantasma da crise bancária Nos Estados Unidos voltou a assombrar Os investidores E o impasse com o teto da dívida americana Que pode explodir mês que vem Continua Se explodir Vai tremer o planeta Terra Em quero Por aqui A ata do comitê de juros Do nosso Banco Central Descartou cortes de juros No curto prazo Mas teve Bastante notícia boa Para a Bolsa A Petrobras Foi a estrela da semana Muito bem Manteve sua política de dividendos Apesar das críticas Do presidente Lula Muitos estrangeiros Compraram bancos Na Bolsa do Brasil Essa semana Já que eles são Descorrelacionados Da crise bancária americana Os presidentes da Câmara E do Senado Defenderam a Eletrobras A oferta de compra Da Braskem Foi confirmada Além de balanços bons Que foram divulgados Tudo isso Explica o bom desempenho Da nossa Bolsa E da nossa moeda Essa semana Se bem que hoje A Eletrobras Foi a pior ação do dia O Ibovespa B3 Terminou a semana Com 3% de alta Subiu todo dia Aos 108.463 pontos 108.500 Enquanto o dólar Caiu 0,5% na semana E terminou cotado Aos 4,92 reais Vamos para os pontos Que eu separei Para o nosso sextouro de hoje Inflação continua esfriando Nos Estados Unidos A inflação Nos últimos 12 meses Por lá Desacelerou Para 4,9% Abaixo dos 5% Que eram esperados E que Estava assim No mês passado E isso Fez disparar As apostas Na Bolsa de Chicago De que o Banco Central Americano Vai manter os juros Inalterados Na reunião Do dia 14 de junho Daqui a 30 dias A demanda Está mais fraca Lá nos Estados Unidos E é isso que explica Os preços Terem se controlado Mas despertou O medo de recessão Na América Segundo ponto A ata do Copom Ainda mostra As preocupações Com a inflação A ata trouxe Uma mensagem clara A volta dos impostos Que tinham sido tirados Lá na época Da pandemia Deve pressionar Os preços E mantendo os elevados Hoje Saiu o IPCA De abril Que é a inflação Oficial E ela veio Acima do esperado É Pegou a gente De surpresa Porque vinha caindo Sempre, né Constante Sempre abaixo Além disso A economia do Brasil Não está desacelerando E o setor de serviços Que é o mais importante Para a economia Segue aquecido Ou seja Aparentemente Ainda falta Um pouco de tempo Para a gente Começar a ver O início do ciclo De corte de juros Aqui no Brasil Terceiro ponto Galípolo E suas falas A fala de Gabriel Galípolo Braço direito Do Fernando Haddad Que vai ser o novo Diretor de política monetária Do Banco Central Que é um cargo Importantíssimo Agradaram o mercado Ele falou Que a sua indicação Não tem O por objetivo Corte de juros No curto prazo Ele também disse Que não se identifica Com a teoria monetária Moderna O que tem gerado Muito nervosismo No mercado Para quem não sabe Essa teoria Defende que os países Que tem a sua própria moeda Que nem o Brasil Tem o real Sempre possam Imprimir mais dinheiro Para pagar as suas dívidas Imagina a expectativa De inflação Que isso pode gerar Ai, ai, ai Quarto ponto Petrobras Mantém a política De dividendos A Petrobras Anunciou Que vai distribuir Quase 25 bilhões De reais Em dividendos 24 bilhões E 700 bilhões Para ser exato Ou seja Por enquanto A empresa Manteve a sua política De distribuir 60% dos lucros O lucro da Petrobras Nesse primeiro trimestre Foi o segundo maior Da história Da empresa Na B3 Ai, Tony Vale lembrar Que a Petrobras Também é acionista Que o governo Também é acionista Da Petrobras E então Esses dividendos Que o governo Vai receber Vão ajudar Nas contas públicas E isso é bom Para derrubar Os juros Quinto ponto A moda Continua Mais uma recuperação Judicial A Light SA Dona da empresa De energia Do Rio de Janeiro A Light Pediu recuperação Judicial Hoje Para evitar A falência E as suas ações Despencaram Na bolsa Igual Jaca do pé Mais de 20% Hoje A B3 Informou Que vai tirar A Light De todos os seus índices E as debêntures Dela Teve algumas Que caíram Até 70% De valor Ai que horror A empresa Falou Que está com Uma dívida De mais ou menos 11 bilhões De reais E sabe O que a Light Tem em comum Com as americanas O dono Carlos Alberto Cicupira Um dos controladores Da Ambev Sócio Da 3G Capital Também É dono Da Americanas Ele tem 10% Da Light Comprou no ano passado Essa situação Piora ainda mais O já comprometido Mercado de debêntures Do Brasil Que serve para Financiar empresas E projetos De infraestrutura É uma tristeza enorme Quem é que vai ter Coragem de emprestar Dinheiro Para projetos No Brasil Força Brasil Força E para a semana Que vem A temporada De balanços Continua Acaba Segunda-feira A gente vai ter Os resultados De Banco do Brasil Nubank É a nossa Querida XP BB Seguridades COSAM BR Localiza Matandei Marfrig Apivida Entre outras Bom Destaque Para as vendas No varejo E produção industrial Nos Estados Unidos Também Semana que vem Por aqui Vai sair O IBCBR Que é uma prévia Do PIB Na China Tem aquela bateria De dados Segunda-feira Noite E é claro A gente continua Atentos aos novos capítulos Do arcabouço fiscal Se ele é levado A câmera ou não Aos desdobramentos Do impasse Do teto Dos gastos Estados Unidos Que pode estourar Mês que vem Mas acho que não vai estourar Senão é bomba atômica E radioatividade Para tudo que é lado E também todo mundo de olho Na guerra da Ucrânia Que já matou bem mais Do que 300 mil jovens Que horror E parece que não acaba nunca Tá louco essa guerra Meu Deus E se você Quer entender mais Sobre as forças Que movem os mercados Os indicadores econômicos Que são importantes Como inflação Como que impacta Na curva de juros Invista em conhecimento Acesse o site Da newcursos.com.br Use o voucher De desconto Sextouro E compre o combo Do meu curso Touro de ouro 1 e 2 Com super desconto Em 12 vezes Sem juros São mais de 50 aulas Mais de 12 horas De conteúdo Onde eu ensino Tudo que aprendi Nesses 30 anos de mercado N-I-U Cursos.com.br Corre lá Eu sou Pablo Boa noite E um lindo fim de semana Em família Vai Torinho Vai Torinho Valeu Economia no contexto Certo Certo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti